Carol, é maior que eu! Isso aqui vai ser reciclado, mas eu tive uma ideia. Que tal a gente transformar essa ripa aqui em arte, irmã? Eu duvido que você faça uma arte aqui com o meu nome. Mas como é que eu vou pintar uma ripa? Uma ripa! Ah, partiu. É isso aí, como eu não tenho um dia de paz, partiu pintar a ripa. Mas só de raiva eu vou pintar a melhor ripa que eu já pintei na vida. Só pra deixar claro, essa é a primeira e única, tá? Lasquei logo uma tinta pra deixar tudo mais bonito. Pintei o fundo, fiz essas manchas legais e comecei a colocar o nome dela, né? Coloquei até ponto de luz, detalhe, ela não merece, mas ficou bom. Meu Deus, como ela fez isso? Você que tá assistindo esse vídeo, ajuda a gente! Comenta o desafio bem difícil! Segue a gente!